Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é um momento Em que eu me dou Em que te dás Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser o corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor que nada Vem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Vem que amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Vem que amor Não é o tempo Nem é o tempo Que eu me dou Vem que amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Em que eu me dou